É mulherada, festas de fim de ano chegando e você já tá aí com a unha na cabeça pensando o que que eu vou usar esse ano. Você faz a linha mais glamurosa, gosta de uma coisa brilhante, com o corpo à mostra, diferente pra chamar atenção. Ou faz uma linha mais basiquinha, com shortinho, enfim, depende muito também de onde, né, colega, você vai passar aí as festas de fim de ano. Pra ajudar você, nós viemos até uma loja entender melhor, porque tá tudo diferente esse ano. Aquelas grandes festas não vão acontecer, obviamente, as reuniões serão melhores, familiares. E o que que a gente usa nesse caso? A moda mudou também de acordo com a pandemia. Estou aqui com o Leandro, que é consultor de moda e vai nos ajudar também a entender isso, né, Leandro? Nesse ano, buscamos o que pra passar bem, pra começar 2021 bem? O que a gente tem percebido é que a gente segue na linha do conforto. Todo mundo vai celebrar, até porque, apesar das dificuldades, a gente acredita que ainda temos muito o que celebrar. Porém, com um pouco mais de conforto, um luxo mais minimalista, considerando que as pessoas vão ficar mais em casa, ou na piscina de casa, na varanda, né, do apartamento e alguma coisa assim. É, gente, tá todo mundo cansado, né? Na verdade, a busca pelo conforto é o que vai predominar nesse ano, viu? No âmbito das modelagens, a gente tem percebido muito uma modelagem mais livre, mais fluida, mais à vontade com a história do conforto, como eu te comentei. Foi tanto sofrimento esse ano, né, gente? Sim, sim. Que eu acho que o que a gente tá buscando é o tal do conforto. Sim. Pra começar bem, né? Estamos aqui também com a Ivana. Pra além, né, dessa questão toda do conforto, a gente trazer dicas de moda também, né, Ivana? Porque, assim, eu imagino que você receba aqui na loja as pessoas buscando o que tá se usando nesse ano tão diferente, né? O que que tá saindo mais? Então, as clientes estão à procura de roupas mais confortáveis, né? Então, na verdade, eles vão passar com seus familiares e estão querendo realmente pé na areia, todos vão estar em casa junto com seus familiares. E as cores, meu povo, será que a gente tá buscando roupas mais alegres pra começar 2021? Foi um ano tão difícil pra nós aqui, no mundo todo. Eu, Ivana, não gostaria de usar um preto. Eu gostaria de usar um verde pra simbolizar a vida. Eu acho que nós temos que comemorar. Porque a vida, ela tem que ser celebrada, porque apesar de termos vivido tanto, tantas tristezas, tantas mortes, nós estamos aqui. Então, vamos celebrar a vida. E as nossas inseparáveis máscaras têm que combinar com o look ou não? Máscara é o acessório como se fosse um brinco ou uma carteira, né? É legal hoje você combinar máscara, ou você coloca transparente, ou customizar as máscaras. Porque eu acho que fica tão legal quando você combina as máscaras. E nesse caso, pode até colocar um brilho na máscara, não é, Ivana? Com certeza, gente. Não vale a pena usar, porque fica super moderno. E as pessoas estão criando máscaras pra combinar com os looks. Agora, olha a dica, hein? Evite muitos acessórios nesse ano. E o Leandro explica por quê. Minha sugestão de acessórios é menos possível. Até porque a gente já tem essa referência de que tudo pode ser contaminável e tudo mais. E ainda tem esse fator da máscara, como você mesma colocou, Mariana. Quanto menos acessórios, né? Melhor, penso que sim. E acho que vem muito de encontro ao que a gente vem dialogando mesmo na moda. A leveza, o conforto. Ou seja, menos acessório, mais conforto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto